A pessoa humilde empresta, a pessoa humilde sabe o que faz, a pessoa humilde para ela tanto faz. A pessoa humilde divide, a pessoa humilde agride, a pessoa humilde constrói, a pessoa humilde é justo, a pessoa humilde é bruto, a pessoa humilde é tratada como animal, a pessoa humilde é chamada policial.